Canal Dublo Imitando apresenta... É, ainda não sei o nome desse quadro. Ah, sei lá, vídeos aleatórios. O Flamengo deprimido. Volta o Flamengo deprimido com seu elenco tão farto, com o ano sem título e com cheirinho nas ventas. Volta o Flamengo deprimido com seu elenco tão farto, com o ano sem título e com cheirinho nas ventas. Muito bem, Chaves, muito bem. O cheirinho é repetido 44 vezes. 44 vezes? Volta o Flamengo. Sai daqui.